Olá alunos do YouTube, tudo bem com vocês? Que saudades que eu estava de gravar vídeo. Eu sou a Profissu, sou professora de língua portuguesa e o vídeo de hoje é um quiz. Portanto, pegue caneta, pegue o papel, porque eu vou fazer perguntinhas e você vai marcar as suas respostas corretas. E o quiz que nós teremos hoje é o tipo de crush ideal para você. Qual é o tipo de crush ideal para você? Vamos às perguntas. Já pegou caneta? Já pegou papel? Bora lá então! Primeira pergunta, qual é o seu primeiro encontro ideal? Vamos às alternativas, prestem atenção. Tem A, B e C, vamos lá! Letra A, ir para um lugar que seja bem animado e divertido? Letra B, jantar a dois com uma bela decoração. Letra C, um cineminha acompanhado de fast food. Qual você quer? Marque aí, A, B ou C? E vamos para a segunda perguntinha. Olha, pensem assim. Vocês já estão namorando, ai que me dera! E estão fazendo aniversário de namoro. Qual é a coisa ideal, passeio ideal para vocês comemorarem essa data tão especial? Letra A, alguma balada onde possam dançar muito? Letra B, algum piquenique planejado com antecedência, com muito amor e romantismo? Letra C, um jantar especial feito por vocês dois e acompanhado por muitas séries, é claro! Próxima perguntinha, o que você faz para surpreender o boy? Letra A, planeja levá-lo em um lugar que vocês nunca foram? Letra B, compra flores e manda entregar na casa dele? Letra C, faz a sua comida preferida? Pode ser comidinha mesmo ou então uma sobremesa? O que vocês fazem? Marquem aí! Próxima questão, um destino que você acha que é a cara do casal, de vocês dois juntos, todo mundo shippando, 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 e vocês dois juntos em um passeio que seria a cara de vocês? O que você acha? Letra A, Las Vegas com muitas novidades e curtição? Letra B, Paris, porque aí não ia faltar amor e romantismo? Letra C, Roma, claro, para comer e passear bastante? E agora vamos aos resultados! Se você marcou a maioria letra A, o resultado é... Um boy, um crush animado e divertido é a sua cara. Você tem que arranjar um crush que tope tudo, qualquer parada, porque você ama se divertir. Então o seu crush tem que topar tudo junto com você. Animação nesse relacionamento não pode faltar. E o mais legal é que você gosta de inovar muito e agitar essa relação, hein? Se você marcou a maioria letra B, você é um relacionamento que é muito, muito amor. Esse namoro é puro romantismo. Você gosta muito de pensar em momentos a dois, portanto, você tem que achar um boy super romântico para te acompanhar. Com certeza o seu lance vai ser cheio de amor e de carinho. E se você marcou a maioria letra C, você é uma menina de boa e você vai arranjar um crush que também seja de boa junto com você. Porque nenhum lugar é melhor do que o aconchego da sua própria casa. Na casa da gente, a gente pode ficar à vontade no relacionamento e nada melhor que isso, né? E o relacionamento caseiro é assim mesmo, delicioso e aconchegante. Se vocês gostaram dessa nova ideia de quiz, aqui no canal Rosa Chiclete, de questionário, vocês coloquem aqui embaixo... E coloquem aqui embaixo qual o resultado do teste de vocês. Se deu a maioria A, maioria B ou maioria C, que eu quero saber qual crush que é a sua cara, tá? Inscreva-se no canal e clique em gostei. Um beijo! Tchau!